O envio das tropas da Polícia Militar do Piauí reforçarão a segurança nas eleições municipais. Cerca de 6.500 policiais foram mobilizados para atuar nos 3.560 locais de votação em todo o Estado. Cumpriram a portaria da Secretaria de Segurança. Nós vamos fiscalizar a compra e a venda de bebida alcoólica, algum Terezinha e Parnaíba, a partir da meia-noite do sábado até as 18h do domingo. E nas demais cidades, a partir das 18h do sábado até as 18h do domingo. Isso visa realmente que a gente possa ter um eleitor consciente. Então nós vamos fiscalizar, nós vamos pedir à população para respeitar a lei seca, porque nós estaremos atentos, estaremos vigilantes para que o eleitor possa, no domingo, exercer seu direito de voto com segurança, tranquilidade e tenhamos aí um pleito na mais perfeita harmonia. Segundo o comandante-geral da corporação, esta é a maior operação da Polícia Militar neste ano. Em 2024, serão cerca de 1.500 policiais a mais do que nas eleições de 2022, além de um reforço de mais de 2.500 membros das Forças Armadas. Estamos aqui no quartel do comandante-geral, no pátio interno, acompanhando o embarque dessas tropas. O maior volume das tropas, porque grande parte das tropas já se deslocaram para cidades pontuais em que necessitavam da presença de um reforço da Polícia Militar mais fixo ali naquele local. Mas o grande volume mesmo embarca hoje, nesta quinta-feira, que antecede dia 6, as eleições. A tropa está toda preparada, o planejamento foi feito, é só momento agora de executar. Solicitamos a colaboração de todos e todas piauienses que exerçam com tranquilidade o seu voto e que escolham os melhores representantes que irão guiar o destino das nossas cidades. Contem com a Polícia Militar, assim como contando com vocês. A tropa está pronta para levar a paz e a tranquilidade para todos e todas. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti